Olá pessoal, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Brandão e estamos aqui para mais um vídeo. E você já viu aí pelo título, olha que loucura, eu acho que a China foi longe demais. Não, não, mentira, não foi a China. Foram as pessoas que se aproveitaram do assunto do momento pra espalhar fake news. Mais uma fake news. O mundo tá lotado de fake news. O que acontece? Só precisa de um assunto que tá tomando conta de tudo pra que as pessoas que agem de má fé, disseminem um tipo de assunto que não tem nada a ver e as pessoas acabam acreditando. Sabe aqueles áudios, aquelas fotos e vídeos que você recebe no WhatsApp? Normalmente a sua tia, a sua avó, o seu tio engraçadinho acaba espalhando? Pois é, é isso aí. A maioria deles, eu acho que 99% deles que a gente recebe é fake news. Então o que acontece? Tem um áudio e um vídeo, eu acho, e umas fotos circulando por aí onde uma voz de uma mulher fala que a China tá exportando carne humana contaminada com o coronavírus pra todo canto. Então gente, isso é absurdo. Isso não faz sentido nenhum. Tanto que o consumo de carne humana é totalmente proibido no mundo todo. Existem alguns países que fazem o canibalismo, mas isso não vem ao caso e não tem absolutamente nada a ver com o coronavírus e muito menos com a China. Então aqui, por exemplo, o áudio fala, uma mulher fala no áudio que a China tá pegando os corpos das pessoas que foram vítimas do coronavírus e tá cortando e exportando pra outros países, pra vários lugares ou até mesmo pra consumo no próprio país. Então isso não é verdade. Isso é uma mais absoluta e louca mentira. Não acredite nessas coisas, não. As pessoas vão longe demais. Então o que acontece? Eu fiz uma pesquisa e cheguei à conclusão que o ser humano não tem limites ou pra disseminar um ódio, pra espalhar ainda mais a preocupação nas pessoas e achar que no fundo isso é uma brincadeira, mas não é. O coronavírus aí já tem números alarmantes, gente. Agora tem ganhado mais força esse vírus, porque agora tá vindo de outros países. Então tanto é que chegou no Brasil. O Brasil hoje, eu vi a marca, parece que são 120 casos suspeitos. Teve um confirmado, um senhor de 62 anos. Então assim, o negócio não é brincadeira. É sério demais. E as pessoas se aproveitam do momento pra espalhar esse tipo de notícia. Pense no tipo de ser humano que é essa pessoa que espalha esse tipo de notícia. E assim, se falasse ainda que estão espalhando uma notícia pra ter algum ganho por trás, que normalmente é o que acontece, mas não, é só pra espalhar e assustar as pessoas que já estão preocupadas com o vírus, que não tem um tratamento, não tem uma vacina específica. Aí a pessoa vai lá e ainda alimenta mais essa preocupação. É complicado. Olha só, os absurdos. Eu vou ler uma matéria onde eu achei a fake news. Eu também nunca, não acreditei, mas não adianta eu chegar aqui e só eu não acreditar e muitas pessoas estarem acreditando. Então eu fui atrás pra procurar fontes seguras e comprovar que isso é balela. Tá aqui, ó. Pesquisamos a origem das fotos e vídeos usados como provas das acusações feitas pela mulher do áudio e apuramos que a imagem que mostra um homem em um açougue com várias carnes penduradas atrás dele foi tirada mesmo na China, só que em 2013. 2003. Olha a montagem. Segundo o site Gair Majes, que detém os direitos dessa fotografia, o homem é um açougueiro que está usando uma máscara em sua banca para se proteger contra um surto de pneumonia em Hong Kong. Nada sobre carne humana. Ok? Sobre o vídeo que mostra um homem cortando partes de corpos humanos com uma enorme faca, trata-se de um ritual funerário chamado Enterro no Céu, filmado na Tailândia. O vídeo é de 2013 e, de acordo com algumas vertentes do budismo, esse funeral consiste em se devolver o corpo do morto à natureza. Algumas partes do corpo são cortadas e jogadas para os abutres. Ou seja, não tem nada a ver com o caribalismo, nem com a China e tampouco com o coronavírus. Então, olha aí. Eles pegaram coisas totalmente fora de contexto, né? Pegou um áudio, pegou uma imagem, montou tudo, jogou e pum, caiu na web. E por que viraliza? Uma porque as pessoas dão atenção a tudo que recebe e outra porque é o assunto do momento. Então, você coloca na rede e as pessoas replicam, replicam, replicam. Quando vai ver, o mundo todo já está sabendo. Mas não passa da mais absoluta loucura do ser humano. E só para espalhar e deixar as pessoas ainda mais preocupadas. Então, receber o áudio, receber o vídeo, receber o foto, receber qualquer coisa falando sobre o coronavírus, descarta. Vai em alguns sites de confiança, procura os jornais de confiança e se atualize sobre o que está acontecendo. Até o momento, o Ministério da Saúde fala que ainda não é motivo para preocupação. Mas os casos vêm aumentando. Então, cabe a nós, eu já falei num vídeo meu aqui falando sobre esse coronavírus, que cabe a nós se cuidar, se proteger, se lavar, ter total higiene, redobrar se você já tem. Porque esse é o melhor meio de não contrair o vírus. E em vida que segue, vamos deixar aqui já já as coisas se normalizam. Assim eu espero. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês. E até o próximo vídeo. Fui. E até o próximo vídeo.